Eu louvo a Deus pela sua vida, eu sou muito agradecida a Deus, porque o Senhor... Foi pra mim algo que eu esperava que outra pessoa fosse, e o Senhor cumpriu esse papel, eu tô muito... Gente, eu quero deixar o pastor e pra gente aqui, tá? Filipenses 3, no versículo 13, Paulo vai dizer assim, ó... Irmãos! Quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, deixando para trás as coisas que lá ficam, eu prossigo para o alvo, em busca de um prêmio da soberana vocação, deixada com Deus, através de Cristo Jesus. E essa palavra deixa para o Senhor, pastor. Eu aprendi que quando Paulo diz acerca desse prêmio da soberana vocação, Paulo tá falando algo tão profundo. Porque Paulo não tá... Quando a gente fala de vocação, a gente entende assim, mas que vocação é essa? Que prêmio de soberana vocação é essa que Paulo deixa? Vocação, que eu entendo, é algo, de repente, acerca de emprego, ou de capacidade humana. Mas Paulo tá dizendo assim, ó, é como se ele trocasse as palavras, porque o grego dá essa possibilidade. E Paulo tava dizendo mais assim, o prêmio da soberana vocação é a mesma coisa que ele estivesse dizendo assim, ó... Eu estou em busca de um banquete, que está preparado pra mim no céu. Ei, é esse o banquete que eu tenho pra minha vida hoje. Ei, você vai comer comigo, com ela, com eles, lá no céu. A gente vai, ó glória a Deus, e a gente precisa portar no alvo. Alvo é algo que fica na frente e não fica atrás. Se a gente deixar pra trás, não tem como a gente acertar pra trás. Jesus tá dizendo pra nós dois, acerta na frente, porque é lá que tem vitória pra tua vida. As palmas vão pro Senhor.